Nós viemos até esse posto de combustível aqui no setor Bueno para conversar com o superintendente do PROCON Goiás, o Levi Rafael. Levi, a Petrobras não aumentou o preço do combustível. Por que a gasolina, o etanol, está saindo mais caro nas bombas para o consumidor? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente esse é o que a gente quer saber também. Nós estartamos essa operação na última sexta-feira com o objetivo de entender qual foi o motivo do aumento, uma vez que não houve repasse nem por parte das distribuidoras, muito menos por parte da Petrobras. Então sempre há justificativa dos postos de que é uma recomposição do caixa ou uma recomposição do capital de giro. Só que isso não pode afetar o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor veda aquela prática onde o consumidor tem que pagar por algo excessivamente oneroso ao fornecedor. Portanto, é isso que nós queremos saber. Vou pedir para o Cid abrir a imagem aqui novamente, porque nós recebemos um vídeo do presidente do Sindipoço, o Márcio Andrade, tentando explicar esse aumento. Vamos acompanhar então. Os preços dos combustíveis sofrem constantes alterações no mercado. Essas alterações advêm de diversos fatores, como aumento de custos dos preços dos produtos nas refinarias, nas usinas, aumentos dos custos para a operação dos postos de gasolina, enfim, diversos fatores influenciam para cima e para baixo, inclusive promoções praticadas pelos empresários. Essa é uma característica de um mercado livre, onde a decisão do preço é do empresário e a concorrência livre entre os empresários faz com que essa oscilação seja constante. Como que está funcionando essa fiscalização? Ela está sendo feita nos postos da capital, da região metropolitana? Ela vai também chegar ao interior do estado? Sim, perfeitamente. Começamos na sexta-feira Goiânia, quarta-feira vamos aumentar o nosso efetivo em Goiânia e vamos partir também para algumas cidades do interior que nós já recebemos denúncia. Portanto, a intenção é fazer toda a cobertura dos principais municípios e em todo o estado de Goiás. Portanto, a intenção é fazer toda a cobertura dos principais.